Boa noite. Parabéns pelo resultado. Queria que você avaliasse a partida no primeiro momento, é claro. Um jogo de movimentação muito interessante de esporte no ataque, né? Troca de corredor constante ali de Jorginho com o Fabrício Daniel. Bom jogo do Ronaldo também. E, se possível, explicar e comentar um momento da partida quando a alteração do Gabriel Santos aconteceu, houve uma certa reação ali das sociais do esporte. Você conversou ali com os torcedores. Esses dois pontos, por gentileza. Obrigado. Eu vou começar pelo final, assim, cara. Poxa, o que eu mais quero é ajudar o esporte. O primeiro dia que eu imaginar que eu não estou ajudando, eu vou embora, cara. Eu vou embora mesmo, entendeu? Futebol machuca muita gente, assim, cara. Porque todo mundo tem um conhecimento de futebol e a gente entende isso. Mas a gente não pode, durante um jogo, que está tentando colocar um atleta, desprezar atletas por A, B, C ou D. São atletas do clube, cara. Quando você faz uma substituição, não é só o Anderson que está pensando nisso. São vários profissionais que estão envolvidos, que estão avaliando. Chega um determinado momento do jogo, os caras começam a jogar mais bola para a área. Então, assim, a gente pensa também em ter atletas com o poder de jogo aéreo melhor. Então, é uma série de coisas que a gente pensa. O adversário está começando a sair, talvez nos dê mais profundidade. Um jogador que possa ser mais rápido, que possa ganhar. A gente não pode assegurar que todo mundo vai entrar bem. A gente não pode garantir que todo mundo, mas eu preciso ter a liberdade de tomar a minha decisão. E eu me sinto desrespeitado quando acontece uma situação dessa, cara. Sinceramente, assim. Às vezes eu fico pensando assim, por que você estuda tanto, trabalha tanto, faz tanto, se a sua opinião não vale de nada, entendeu? Então, assim, me senti extremamente incomodado com isso. Isso não é nem direito que eu tenho, é uma responsabilidade que eu tenho. Se depois do jogo acontecer alguma coisa, tudo bem, pode vaiar, pode mostrar a sua insatisfação, cara. Mas nós não podemos perder o treinador, atletas que estão para entrar, os caras sendo vaiados, eles sentindo que eles não estão sendo bem-vindos aqui. Eu acho que não é o caminho, cara. E não é a torcida do esporte. São alguns que talvez se imaginam com mais direito do que os outros. Na verdade, não tem. Todos têm o mesmo peso, todos têm a mesma importância para o clube. Então, eu fiquei extremamente chateado, decepcionado. Decepcionado mesmo. Eu acho que a gente tem feito um trabalho bom, se não agrada a todo mundo. Eu acho que é um trabalho consistente. O time estava jogando bem, cara. O time estava jogando bem. O time estava criando situações. Nós enfrentamos um grande clube hoje, um grande time que tem essa chancela para poder buscar a vaga do G4. Em determinado momento do jogo, a gente poderia ter feito muito mais até. Tendemos chances claríssimas. Tendemos o pênalti. Então, eu acho extremamente injusto, cara, que eu não tenha liberdade de tomar a minha decisão, cara. E não é só minha. Como eu falo assim, é o Anderson que mexe no time. Eu sou um dos que opina nesse momento. Eu tenho um auxiliar aqui do meu lado, que é o Luiz Fernando. Eu tenho o César. Tenho o Ailton. Tenho o pessoal da análise de desempenho. Eu tenho uma série de profissionais que estão pensando o jogo, cara. E isso é revoltante. O achismo de que sempre eu tenho que colocar A, B, C ou D. Poxa, é... De certa forma, assim... Até humilhante para mim, cara. Assim, quando eu tenho questionamentos do jeito que foram feitos hoje, né? Sobre a partida que nós estamos fazendo, cara. Fizemos uma partida maravilhosa. E entrando na segunda pergunta, fomos extremamente consistentes, agressivos, buscando o resultado, buscando constantemente o gol, cara. Os gols não foram criados por acaso, foram criadas situações trabalhadas. A gente está jogando um futebol de muito bom nível. Tem muito time de Série A, talvez, que não jogue o que o esporte joga na Série B. A gente busca o resultado o tempo todo, cara. Você vê, assim, nós fizemos 2x0. No começo do segundo tempo, a gente poderia ter feito 3, 4, 5 até, cara. E parece que está ruim ainda, parece que a gente é mal profissional, toma decisões equivocadas, parece que a gente não treina o time, parece que a gente não observa. Eu respeito que cada um tem a sua opinião. Mas eu acho que cada um pode externar no momento adequado. Nós temos jogadores aqui que, se não estão jogando o seu melhor futebol, eles podem começar a jogar daqui a pouco. e a gente pode necessitar desses atletas. Hoje a gente sai aí com lesões, jogadores suspensos. O que eu vou fazer? Eu não posso colocar o substituto? Nós vamos entrar com 5 jogadores a menos porque o pessoal não gosta do jogador? Pô, nós estamos defendendo essa camisa, essa tradição, um clube gigante, um clube maravilhoso que eu tenho um respeito e uma vontade enorme de poder ajudar. Mas parece que eu não estou ajudando. Parece que o que eu faço é tudo muito ruim, muito errado. Eu não faço média com ninguém, não é o meu perfil. Vocês não vão me ver aqui fazendo alguma coisa graça para alguém porque não é o meu perfil. Eu sou um trabalhador, cara, do futebol. Um cara que, queira ou não queira, amo o que faz, sempre amei, me dedico muito. O futebol me machucou muito, cara, em várias situações, em vários momentos. É uma competição que eu já tive o prazer de ganhar três vezes, cara. E a gente ainda é extremamente questionado. As pessoas não confiam no trabalho, não acreditam, não nos jogam assim, para baixo, cara. A gente, não sei, cara, fizemos um baita de um jogo hoje. um jogo muito qualificado, cara. Eu tenho muito orgulho do grupo aí, cara. Tenho muito orgulho dele, daqueles que estão construindo. E eu vou continuar fazendo aquilo que eu acho que tem que ser feito, cara. E se eu estiver atrapalhando, eu vou embora. Não tem. Eu não quero, cara, a coisa que eu menos quero, nunca quis na minha vida, é prejudicar um clube. De maneira alguma, cara. De maneira alguma. E parece que, às vezes, a gente está prejudicando, cara. Parece que a gente é incompetente, é incapaz, todo mundo parece que sabe mais do que a gente, todo mundo parece que vivencia mais o futebol do que a gente. Parece que a gente é extremamente desprezível, assim, as nossas opiniões. Eu estou o dia inteiro, cara. Estou participando de todos os trabalhos, todos os treinamentos. e parece que a minha opinião, a opinião da minha comissão técnica, ela não vale de nada. Se a gente fez o movimento que nós fizemos hoje com o Fabrício, Daniel, se tivesse dado errado, eu era o culpado. Por que você fez isso? Por que você inventou uma situação dessa? Aí, quando funciona, não, já era para ter feito. Ah, cara, essa é uma construção, cara. Nós estamos dando oportunidades para todos aqui. Quase todos os atletas têm números melhores do que tiveram o ano passado, a temporada passada. Quase todos os atletas. Há um tempo atrás aqui me vieram questionar a questão do Fábio. Por que o Fábio não está jogando? Porque ele precisa conquistar o espaço dele. E é isso que ele está fazendo, cara. Não é na hora que a gente quer, é no momento da conquista. Nós fazemos um trabalho de grupo, cara. Ele foi ganhando e conquistando. E isso, isso gera credibilidade. Não é simplesmente trocar, pôr um menino para o povo. Os meninos têm que conquistar esse espaço. No Brasil, hoje, é muito fácil, às vezes, colocar um menino e daqui a pouco desprezar. Olha quantos meninos já não foram queimados porque foram colocados em situações, deram para eles muito mais do que eles poderiam, talvez, sustentar naquele momento. Então, eu confesso para vocês, estou feliz demais pela atuação do time, mas estou muito triste com parte da torcida. É uma parte pequena, não é o comportamento do torcedor na sua grande maioria. Não foi isso que nós escutamos aí. Mas são as pessoas que às vezes estão mais próximas ali e que, infelizmente, com mais boa vontade que eles possam ter, eles não ajudam. Não é só o Anderson, não. Ele não ajuda qualquer tipo de treinador que possa estar ali na beira do campo. Porque o momento de tomar uma decisão, gente, ela é muito complicada. Você tem que pensar assim, quem é que entra e quem é que sai? Você tem que tomar decisões muito rápidas. Você tem que pensar em várias conjeturas ali, várias possibilidades. Os caras estão começando a aumentar a estatura do time, os caras vão começar a jogar com mais bola longa, os caras estão dando espaço para contra-ataque, os caras estão com mais posse, você precisa reforçar o meio, o lado, a beirada, ainda sem contar as substituições que são por lesão, incômodo, problema, jogador pede para sair. A gente tem que tomar várias decisões, é muito difícil, cara. E aí, quando você tem um questionamento em cima de uma decisão, você começa a achar que está fazendo tudo errado. E aquilo que era uma convicção passa a ser uma dúvida na sua cabeça. Eu falo para vocês aqui constantemente, tomar decisão é difícil demais, cara. Você fala assim, uma pessoa é inocente ou é culpada? Para muito é fácil. Ah, eu acho que... Mas não é, cara. Você tem muita coisa envolvida naquele processo, são muitas pessoas que dependem esportivamente do esporte e financeiramente do esporte. São várias famílias, quando a gente não ganha, a gente não conquista, cara. São várias famílias que são afetadas. A paixão do torcedor, que são os... Eles são os que sofrem verdadeiramente pela emoção, mas tem muitos que são profissionais, que vão deixar de levar uma premiação para casa, de serem remunerados de uma forma melhor. O time na Série A consegue pagar melhor, atingir meta. poxa, a gente carrega um peso enorme, cara. Peso enorme. Tem pessoa que olha para mim e fala, e conta a vida, fala daquilo que tem como expectativa, os problemas que tem, os filhos com dificuldade, às vezes as coisas vão funcionando, é casa que alaga. A gente sabe de tudo isso, cara. Então a gente quer acertar. Não é só para o Anderson, acertar para o clube, para que todos possam, o torcedor possa ficar feliz, que os sócios cada vez mais aumentem e que a gente possa ajudar os funcionários que estão diretamente ligados, funcionários que têm muitos anos de casa, que desenvolvem um trabalho maravilhoso. Professor, boa noite. Boa noite, Jorge e companheiros. Eu gostaria que o senhor avaliasse a atuação do Fabrício. Fabrício, na minha avaliação, talvez tenha feito a melhor partida com a camisa do esporte, criou oportunidades, teve um gol que poderia, se o árbitro tivesse um pouco mais de paciência, poderia ter validado para coroar a atuação. E se essa atuação do Fabrício o credencia para a titularidade contra o CRB? Vamos por parte. Primeiro, o questionamento que eu faço em relação ao arbitrário. Nós ganhamos o jogo 2x0 e eu vou fazer aqui uma ponderação. É claro que o lance foi pênalti, mas eu acho que ele precisava esperar a terminação da jogada. imagina que se não tivesse sido pênalti, imagina que tivesse pegado no peito do jogador. O Vaio ia interferir, ele ia anular a jogada, porque já estava anulada, ia dar a bola para o Ceará. Então, assim, cara, a mesma coisa que a gente fala em relação ao impedimento duvidoso, é claro que tem impedimento, tem que ser marcado na hora, é tão escandaloso que você tem que marcar na hora. Mas uma situação de jogo, a bola definindo ainda, por mais que tenha tido esse tipo de situação, superar a definição e se tocou para o lado, não fez nada, aí você para e marca o pênalti. Então, eu acho que a gente foi prejudicado nessa situação e poderia ter sido traumático, porque a gente poderia, nós deixamos de fazer o 3x0, porque por mais que as pessoas falem assim, pô, mas foi pênalti, mas pênalti é uma jogada, é um lance que vai ser jogado ainda. e o outro era gol, cara, era gol. Então, acho que o Fabrício fez um bom jogo, por quê? Porque o Fabrício é um jogador que se aproxima melhor daquilo que o Wagner faz com a nossa equipe. Então, o Fabrício tem essa qualidade de reter mais a bola, de poder sustentar um pouquinho, é um jogador muito inteligente, que tem boa finalização, é claro que o Wagner tem outras características e o Fabrício algumas outras diferentes. Mas assim, em termos de jogo dentro do sistema do nosso time, talvez é o jogador que mais se aproxima dessa situação assim, do jogar entre linhas, do saber jogar ali, e claro que ele deu um passo a mais aí para poder ganhar outras oportunidades. Boa noite, Anderson. Eu queria sair um pouco do aspecto da partida de hoje. Acredito que você tenha visto, ao longo da semana, muito burburinho sobre um jogador que já passou por aqui, o Diego Souza, que está saindo do Grêmio recentemente, o presidente do esporte respondeu muito sobre esse questionamento ao longo da semana. A torcida do esporte ficou empolvorosa com a possibilidade de contar com ele. E aí, diante da possibilidade, da abertura da janela, que acontece nessa segunda-feira, e até pegando um gancho do que você falou agora há pouco, perde jogadores por suspensão, por lesão para a próxima partida. com essa abertura de janela, você já tem ideia do que vai precisar para reforçar o elenco? E eu queria que você falasse a respeito dessa questão do Diego Souza, porque o presidente Yuri até falou, preciso ser demandado pelo técnico Anderson Moreira para que abra uma negociação. O que é que você pensa desses dois assuntos? Cara, assim, desde que eu cheguei aqui no esporte, nenhuma decisão foi só minha, nenhuma decisão foi só da direção, né, Jorge? Sempre uma construção. foi sempre construção, foi nada, todo mundo tem responsabilidade, né, é claro que eu que sou da área técnica, é claro que eu tenho, tem vários jogadores que vieram para cá que não foram os jogadores que eu indiquei, cara, e nem por isso nós deixamos de trazer o jogador, eu nem conhecia, tem jogadores que eu não conhecia, nós trouxemos um jogador chamado Filipinho, né, que estava até impedido de poder jogar ainda, lesionado, e eu nunca fui o jogador, o treinador, em clube nenhum que eu passei que falei assim, eu quero só esse e cobrar isso de presidente, diretor, nunca fiz isso na minha vida. Nós temos responsabilidades, então, sou eu, é o Carreiras, é o Jorge, é o presidente, mais alguém? Felipe. Felipe. É uma decisão construída, entendeu? E nós temos que imaginar várias situações, entendeu? E é importante que a gente possa discutir isso, até que ponto é importante para a gente, se vai encaixar dentro do modelo que nós já temos, se não vai sobrepor um jogador dentro do elenco, né, qual é a ideia do atleta que pode vir para cá também, se ele vem para cá para poder exigir uma titularidade, que eu acho que não é o caso do Diego, né, de ter uma conduta, mas eu já tive conversa com um jogador que veio para cá falando assim, olha, eu estou indo aí só para ser titular, entendeu? Eu já descarto. Então assim, não é uma decisão fácil, é um ídolo, um jogador que eu tenho um carinho assim, cara, gosto para caramba, achei um baita de um jogador, sempre foi, mas a gente já fez muitos movimentos no mercado anteriormente a isso, a gente precisa pensar, cara, eu sei que as medidas que a gente toma, elas não são populistas, eu não estou aqui para, como eu falei com vocês anteriormente, para agradar, eu estou aqui com um propósito muito claro, de fazer o melhor para o esporte no objetivo de fazer uma grande temporada e buscar acesso, entendeu? É isso que é o meu objetivo principal, e a gente tem que avaliar, né, às vezes, ter muitos atletas numa posição, pode, trazer problema para administrar, porque você vai trabalhar com insatisfação, e é isso que nós estamos avaliando, entendeu? Então, assim, se tomarmos a decisão pelo Diego, cara, pode ter certeza que não é o Anderson sozinho, não é o presidente sozinho, não é o Jorge sozinho, não é o Carreiras, o Felipe, ou a comissão técnica, isso foi discutido, avaliado e observado dentro do sistema. Nós tivemos recentemente aí, o PSG que levou o Leonel Messi, o MAP já estava lá, e levou o Neymar. Por que que esses caras que são fora de série, são top no mundo, por que que eles não conseguiram ganhar as competições da Liga dos Campeões, por exemplo? e é isso que nós temos que entender, cara, por que que o Guardiola lá, que tem tanto poder, não quis fazer um movimento assim? Então, a gente tem que entender, assim, momento, hora, se vai encaixar, se não vai encaixar, nós trouxemos jogadores aqui com uma expectativa enorme, que não conseguiram jogar ainda aquilo que a gente imaginava, isso faz parte, a gente não pode ter medo de errar, mas a gente não pode também cometer o erro já sabendo do erro, sabendo que a... Então, assim, cara, como eu vou falar de coração aqui, o Diego é um jogador, um baita de um jogador, um atleta com uma capacidade técnica absurda, cara, um cara que foi multicampeão por onde passou, só jogou em grandes clubes, seleção, um cara fantástico, isso, isso nos, isso não está em questionamento, o questionamento é, como nós vamos trazer o Diego para cá, ele vai ter as oportunidades que na cabeça dele ele quer ter, porque agora, por exemplo, no Grêmio, ele teve poucas oportunidades nesse ano, menos oportunidades talvez do que ele tinha como expectativa, e se repetir isso aqui, será que ele vai estar feliz, será que ele vai ficar feliz de vir para cá, a gente não sabe, é, então é uma série de fatores que nós estamos conversando, especificamente, a gente não tinha conversado muito sobre isso, porque o Diego anunciou a saída dele do Grêmio, foi muito recente, ontem, você está feio, né, aí, está vendo, eu já estou com a faca no pescoço aqui, deu de sexta-feira, ela estava atravessada já, eu achei que era mais tempo, então é pouco, ela está, por enquanto, só encostando a minha garganta, então vamos esperar, mas assim, cara, é uma decisão difícil, assim, para a gente poder criar, porque eu falo assim, uma negociação, ela só é boa, se ela é boa para todas as partes, se ela for boa só para o Diego, não é bom para, não vai ser bom para o esporte, se for bom só para o esporte, não vai ser bom para o Diego, tá, então a gente vai, vai tomar essa decisão aí, é, e conversar um pouco mais sobre ela, porque é uma coisa muito recente ainda, por mais que a torcida já tinha feito algumas, algumas solicitações, mas a decisão mesmo foi tomada agora recentemente, e a gente não trabalha com hipóteses, a gente trabalha sempre com coisas concretas. Anderson, boa noite. Boa noite. O esporte hoje vence, volta para o G4, e acima de tudo uma vitória contra um adversário direto e sem ter o Wagner Love. Um jogo como esse, reitera o fato do esporte não depender apenas de um jogador nesta temporada? Cara, eu acho que isso é muito importante, né, o Wagner é um jogador que está vivendo uma fase maravilhosa, assim, cara, e a gente, é claro, você fala assim, claro que a gente sente falta, mas a gente tem que criar alternativas, como eu falei, a gente, a camisa não pode entrar sem um jogador ali, a gente precisa ter um jogador ali, e a gente tem tentado preparar todo o elenco, deixar todo mundo preparado para essas oportunidades, então, eu acho que é importante não só a vitória, mas é importante como ela foi construída contra um grande adversário, o nosso time jogou bem, o nosso time jogou com qualidade, a gente conseguiu mesmo com a ausência do Wagner criar várias situações dentro daquilo que é o perfil de construção da nossa equipe, então, acho que nesse aspecto sim, mas é claro que nós estamos aí ansiosos para que ele possa voltar, vai ser sempre bom contar com ele. Anderson, boa noite. Boa noite. O esporte agora, essa semana, vai ter finalmente, vai se equiparar em número de jogos às outras equipes, vai jogar contra o CRB fora de casa, a gente sabe que fora de casa é sempre mais difícil, como é que o esporte chega embalado com essa vitória, uma boa vitória dentro de casa para esse confronto lá no estado do Alagoas? Assim, acho que o CRB aqui com o Daniel, eu acho que o Daniel já conhecia parte do elenco, conhecia o clube, o Daniel conseguiu muito rapidamente com ótimos resultados, inclusive uma vitória em São Paulo do Ceará, lá em Fortaleza, que é sempre muito difícil, então, assim, é um confronto extremamente difícil, cara, a gente ainda tem um processo, assim, que é o jogo mais curto que nós temos, assim, em termos de recuperação, jogamos hoje e vamos jogar a quarta, acho que é praticamente o mesmo horário, se não estou enganado, acho que é sete horas ou sete e meia, então, assim, a gente precisa avaliar bem, nós temos muitos jogadores aí que pediram para poder sair ou com câimbras ou alguma coisinha, o campo estava muito pesado hoje, talvez vocês não tenham tido a noção disso, mas, assim, eu pisei um pouquinho ali, tinha algumas áreas que estavam com muita água e dar, assim, de alguma forma, os parabéns aí para o pessoal do clube, porque conseguiu dar condição de jogo hoje, cara, porque eu, sinceramente, eu não imaginava que a gente teria condição de poder fazer o jogo hoje pela quantidade de chuva que caiu essa semana, né, essa semana choveu demais, assim, e hoje quase o dia todo com chuva, mas a gente ainda teve condições de poder ter o jogo e vamos pensar, cara, assim, na melhor alternativa, na melhor situação para a quarta-feira. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Da metade do segundo tempo para o final, o time deu uma recuada, né, e aí eu te pergunto, ainda é a questão do físico gramado ou foi opção mesmo do senhor? Não é opção, gente, assim, outro dia, não sei quem comentou, assim, nenhum treinador fica pedindo para o time recuar, cara. Eu perco um meia e apoio um atacante, eu não estou colocando o time para recuar, né, depois eu tirei um meia, um extremo, extremo não, o Juba veio para... Aí depois eu tirei o atacante e dobrei uma lateral, mas com um jogador que é ofensivo, que é o Filipinho. Aí depois o Juan entrou, então, assim, nós colocamos jogadores para frente, eu não fiz uma... Eduardo, o Everton saiu entrou o Eduardo, o Sabino saiu e entrou o Chico. A gente não modificou em nada a formatação da equipe. Nós continuamos com jogadores ofensivos, jogadores para frente, jogadores com capacidade para poder argumentar. É que em determinado momento do jogo, quem está jogando, ele também já saiu, pô, nós estamos com uma vantagem, dois a zero. Não precisamos ficar nos expondo tanto nisso, não é nem treinador que fala muitas vezes, o próprio jogador que já teve dentro de campo sabe. os caras naturalmente eles vão segurar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de tranquilidade, gastar o tempo, então não foi nunca... Assim, cara, eu vou te falar a verdade, eu não me lembro, assim, de um jogo que eu tenho falado assim, recua, deixa os caras... Aí você faz substituições, o adversário cresce, ele vai jogando, às vezes quando ele está perdendo, ele começa a fazer um pouquinho como a Chape fez, de começar a jogar bola na área, de tentar ali uma... o Ceará hoje teve uma bola na trave no finalzinho ali, muito em função disso, jogar a bola para a área ali, às vezes o cara consegue um cabeceio e consegue o gol, então não foi assim, proposital, mas é uma coisa que acontece, e é uma coisa que pode ser corrigida, eu trabalho para isso, assim, eu sempre falo com eles, nas avaliações, reavaliações, né, a gente vai conversar sobre o jogo, eu falo com eles sobre isso, por que a gente fez isso, a gente não perder, né, antigamente às vezes a gente fazia um gol, aqui mesmo, e a gente já parava de ser ofensivo, assim, de buscar o segundo, já fazia um gol e ficava, eu acho que esse problema a gente não tem mais, assim, a gente faz um, vai atrás do segundo, vai atrás do terceiro, cria situações, só que chega um determinado momento do jogo, que aí eu acho que essa administração, assim, de uma vantagem, ela acontece, tá, Anderson, boa noite, parabéns pela vitória, ainda em relação a contratações, eu acho que a gente tá chegando nessa reta de mudança de turno, a gente já tá quase aí beirando o segundo turno da Série B, e você vem sofrendo com desfalques, seja por lesão, seja por suspensão também, agora que vem acontecendo bastante, e a direção trabalha com um número de dois a quatro reforços, pelo menos foram os números que passaram pra gente, é o suficiente, você acha que poderia se trabalhar com um número, maior do que esses quatro nomes que já tem o Peglo, já tem o Alan Ruiz chegando, e o quanto essas possibilidades do mercado com abertura agora podem trazer situações pro esporte, além de nomes como o Diego Souza, né, pra essa reta final de Série B que a gente sabe que é muito complicada. cara, cara, assim, eu confesso pra vocês que a gente tem avaliado, assim, a gente tem um elenco já muito qualificado, na minha concepção, acho que um elenco tem dado uma resposta muito positiva, algumas saídas podem acontecer nessa janela, e pra que hajam também chegadas, é importante isso, porque senão, como eu falei, você começa a ter um grupo inchado, e aí você já começa a perder um pouquinho a proximidade de jogar, todo mundo tem que estar se vendo próximo de poder jogar, e é o que a gente tenta manter com todo mundo, todo mundo vivo ali, todo mundo perto, todo mundo sabendo, assim, daqui a pouco eu posso ter oportunidade, daqui a pouco eu, né, a gente teve perdas mais significativas mesmo, acho que o Facundo, né, que tá há mais tempo, que tá retornando já em breve, o Fabinho, que é também considerável, assim, foram problemas mais de trauma e não de lesão, assim, as lesões que nós tivemos são lesões muito pequenas, o Juba saiu no domingo passado, é tanto jogo que eu nem sei que dia que é, acho que foi domingo, foi domingo? Foi domingo? É, então, praticamente um jogo, é, o Wagner, né, a região é um pouquinho mais complicada, a gente tá com mais segurança, mas assim, são coisas pequenas, geralmente, entendeu? Então, a gente tá avaliando bem e se for necessidade mesmo, se a gente tiver essa cabeça de poder fazer mais contratações, nós vamos conversar e decidir, como eu falei com vocês, tudo tem que ser medido e pesado muito, cara, pra gente não criar, né, uma insatisfação, é, de quem tá vindo, né, de quem tá aqui, de quem, é, tem jogado, quem tem, tem tido, assim, oportunidades, e pra gente poder trazer também atletas que possam somar, cara, não é só, é, quem tá livre, é, assim, a gente, é, quer, claro, sempre escolher, assim, cara, peças que possam vir, nunca é garantia de sucesso, nunca é garantia que os caras possam chegar aqui e desempenhar tudo aquilo que sabem fazer, mas a gente pesquisa bastante, cara, tem um departamento de mercado dentro do clube, o Jorge, é, o Carreiras, eu, a gente leva tudo pro presidente, conversa também, azeita um pouquinho a questão financeira, se é possível, se não é, nós precisamos, é, contratar, mas continuar pagando em dia, fazer as coisas acontecerem, fluírem, e é um grande desafio, a matemática, ela é muito complicada, não é tão simples assim, né, o esporte não é um clube que tem recursos, que possa fazer investimentos de compra, de, é muito difícil assim, né, Jorge, pode acontecer uma ou outra, mas eu acho bem difícil, a gente precisa pensar bem nesse quesito. Beleza, gente, obrigado. Obrigado.